Sabe uma coisa que eu acho interessante na Saga dos Erinhos? É porque é um jeito de fazer cinema simples E ele é suave, é uma coisa meio caricata de Power Ranger, por exemplo Mas ela é suave, tipo Chaves Exatamente, não tem nada apelativo Isso, então eu acho muito interessante por causa disso Porque tem essa coisa caricata dos efeitos especiais e tal Mas ela é muito suave mesmo, ela é leve Eu acho que é essa a palavra, ela é leve Tem muitas histórias que eu me inspirei em passagens bíblicas Se você um dia puder assistir uma da temporada Eu te aconselho a assistir a temporada A Saga dos Erinhos A Saga dos Erinhos e A Era dos Vilões Eu fiz muitas passagens bíblicas Como por exemplo, a passagem bíblica em que Jesus é tentado num deserto Pelo demônio, dizendo que ele vai dar reinos Eu transformei isso numa cena Então a protagonista é tentada pelo vilão a passar para o lado do mal E aí ele transforma essa terra em pão Eu vou te dar todos os poderes do mundo E ela não transforma Então tem muitas passagens bíblicas na Saga dos Erinhos A história de Abraão que levou seu filho até o topo da montanha Para sacrificar em nome de Deus Na hora o anjo apareceu Nós também fizemos uma adaptação dessa cena Em que o personagem leva o filho Para dar para a energia do bem e do mal Que fica no topo de uma montanha E na hora o líder dos erinhos fala para ele não fazer isso E é muita inspiração bíblica Só quem assiste vai notar E quem conhece a Bíblia E a gente tem também Depois que tu tivesse outros tipos de filmes Outros tipos de produções E aí eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente Um pouco do filme do Cidade dos Zumbis Que eu vi alguns making-offs Eu vi algumas partes das produções lá Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente E o Lúcio vai passar aqui Mas antes do Lúcio passar a parte Quero te apresentar uma amiga que está lá no filme Uma amiga que está lá no filme A Cremilda O nome dela é Cremilda Ela está aqui comigo Espera aí que eu vou apresentar ela Ela vai olhar aqui na câmera Vocês aí vão conhecer a Cremilda Olha, eu não quero me assustar Bruce, não vai me assustar Ai, tudo bem Olha, você é tão lindo E não, eu sou a Cremilda Ah, Cremilda até que é bonitinha Já vi cabera mais feia Oi, tá vendo? Você foi elogiada Ah, tá com inveja Esse aqui é um artigo que nós usamos no nosso filme A Cidade dos Zumbis Roda aí que depois eu falo Ah, tá com inveja Abertura Força do submundo Venham até elas Primeiro Eu tenho que contar uma história Uma história bem sinistra Com muito medo Pega as velas e coloca em volta de mim Não vai, você vai ficar em risco Eu vou ser que eu vou É assim Então assim será Mas lembre-se Que outras pessoas virão e poderão se contaminar Pode confiar em mim que eu vou fazer o trabalho Se você está aqui é porque Você é uma pessoa de confiança Eu vou ser que você não tem Mãe Não vai, você vai estar nessa Não vai, parece que eu vou fazer o que eu sou A gente é nossa cidade, precisamos de ajuda, ajuda, precisamos de ajuda. A gente é nossa cidade, precisamos de ajuda. Todas as edições das tuas produções, é tu mesmo que fazes? Sou eu mesmo que faço. E eu que sento aqui nessa televisão que está aqui atrás, editando todos os filmes que eu faço, desde 2000 e porra. Olha só. Você viu a evolução, né? E não é, é verdade. A evolução, hein? A gente aprende com a vida. Seus filhos fazem alguma edição? Eles são só atores? Como é que é? Meus filhos, eles não atuam comigo desde 2012, não, 2016, né? 2017, por aí. Cada um tem um gosto diferente pra alguma coisa, né? O meu filho, o Thiago dos Santos Arraios, ele é ligado mais em gamers, essas coisas assim. Mas se eu chamar eles pra gravar, eles vêm. A minha filha, a Flávia, a mais velha, ela gosta muito de dançar. Ela dança, dança mais do que qualquer dançarina do Faustão que tenha dançado até hoje. Faz um filme de dança com ela. Olha aí, é uma ideia. Bacana, gostei. A minha filha, a minha filha caçula, ela é ligada muito em anime, nessas coisas de adolescente, de mangá, sabe? Inclusive, ela tava no Amapá anime esses dias, junto com os outros irmãos dela. E a Daisy é a que puxou um pouco o meu lado fotógrafo. Ela gosta muito de filmagem, de fotografar. Então, inclusive, ela tem uma câmera também. Dei pra ela um tripé de presente. E ela é a única que é mais próximo do que eu faço. A caçula é mais próxima dos quadrinhos. Ela desenha pra caramba, sabe? E eles atuaram comigo. Tem cenas que eles... Eles trabalharam comigo em muitos filmes, quando eles eram crianças. Mas aí eles cresceram. Você sabe que o pai não tem que dançar o filho, né? E aí eles seguiram comigo. Mas eles apoiam muito o meu trabalho audiovisual. Tanto que se não fossem eles, eu não estaria conversando com você agora. Porque este celular com que nós vós conversamos, falamos... Eu não sei se esse é o português correto. Foi presente deles. Olha! Muito bem! Eles viram... Eles viram, pai... A tua agonia, né? A gente viu o seu sofrimento, a sua agonia, a sua tristeza por não ter feito a live. E a gente tá te dando um presente. Eles me deram o celular. Cara! E aí a gente tá aqui. Que lindo! Olha, é Flávia, Deise, Tiago e Rana. São os meus quatro filhos. E eu tenho três netas. Eu sou vovô! É mesmo! Olha! A Sofia, a Amanda e a Melissa. Três meninos. Só as três... Só eu não... É. Três filhas da primeira... São minhas netas. São as três filhas da minha primeira filha. Ah, sim. Aham. E me diz uma coisa. Como é que foi atuar na entrevista exclusiva com o Lúcifer? Você viu? Me diz que vocês têm a entrevista. A gente acha tudo por aqui. Né, Lúcia? Conta aí pra ele. Mostra aí pra ele. Eu quero ver. Vocês são demais. Então, Capiroto, você preferiu estar no Brasil porque quis mesmo? Por que essa opção? Em primeiro lugar, eu não votei no Parita. Então eu não preciso me chamar de Capiroto. O que eu quero dizer pra você é que a minha opção de escolher o Brasil é porque o Brasil é um povo quente. Sabe? Um povo altas calma, um povo animado, um povo pra cima. Um povo que sua a camisa pra conseguir as coisas. Um povo que rala no sol quente. E você sabe de que coisa quente eu entendo. Comigo é assim. É igual o Erasmo Carlos. Pode vir quente que eu estou feliz. Você já conhece o norte do Brasil? Sabendo que as temperaturas lá são muito altas. Precisamente em Macapá. A capital do Amapá. Você tem interesse em passar por lá? Porque lá dizem que todo mundo que mora lá faz estágio para ir para o inferno. Você concorda com isso, Diário? O Macapá, mano. Macapá não coloca o pé, não. Mano do céu, lá é muito quente. Lá é muito quente, meu amigo. Eu nunca vi lugar mais quente que Macapá. Lá o povo é bacana. Lá o povo tem um o açaí geladinho. Pela vez que eu vou pegar o o açaí me esquenta. Mas o povo de lá é um povo bacana. Lá, mano, tem que gostar do inferno. Porque, mano, o albis pega lá o calor de lascar. Lá o asfalto derrete, o ovo frita e o macuzeiro de padrão, moleque. É igual com a dor de café. Quente pra caralho. Passou da moda, Diabo? Tá bem brega. Brega. Brega é o bicho, mano. Esse aí é do Diabo. Vamos dançar um brega? Tô acabado de gravar. Tá certo. E como é que foi? Antes de falar, eu quero mandar um abraço para a Lohana Maciel. Essa atriz aí é excelente. Essa atriz brilhante. Que tem um jeito próprio de ser. Que participou com a gente de A Cidade dos Zumbis. E fez essa brincadeira aí com a gente. No final de uma gravação. Para desestressar. Que a gente tinha acabado de gravar. E é assim que a gente faz. A Lohana, ela não gosta que a gente erra a última letra do nome dela. Aí a gente colocou lá brincando. Lohane. Aí depois caindo o ar. Porque a gente gosta de levar tudo na esportiva. Tudo na brincadeira. E ela sabe que a gente gosta muito dela. É uma menina muito talentosa. Uma jovem com um futuro brilhante. Que já está começando agora praticamente. O futuro dela. No presente. Que talento dela é sensacional. E aí nesse dia. Ela estava lá. Ela foi visitar. Com a gente ela não tinha nem gravado. Aí eu estava todo maquiado lá. Nem os meninos pegaram o celular lá. E fizeram esse filminho. E foi uma brincadeira bem legal. Foi uma brincadeira bem bacana. Porque eu faço o Lúcifer, né? No filme. Eu sou o demônio. Então o nome dele. É porque... Será que eu faço spoiler? O filme tem um apresentador. O filme tem um apresentador. Que é um jornalista. Tipo aquele lá que... Da RedeTV. Ele é tipo... Esqueci o nome do jornalista. Aquele lá que fala... Mude doideira lá. Esqueci o nome dele. O Rubens... Não. É Rubens? Ribeira. Alguma coisa assim. Me ajuda aí, Lúcio. O nome dele. Enfim, o personagem... Alguém do chat. Lembra desse jornalista? Aí lá da RedeTV lá. Que todo dia está às sete horas da noite. E tem os amiguinhos dele lá. Mas enfim... Enfim. Eu faço um papel semelhante ao dele. E a ele que é... Lúcio Fernando. Lúcio Fernando. Ah, sim. O Lúcio foi o anagrama lá do nome Lu. Eu shippei o Lúcio com o Fernando. Lu. Aham. Per. Lúcifer. Aí ficou o nome do personagem. E é ele que vai narrar o filme praticamente. O filme do dia. A Cidade dos Zumbis. Foi uma brincadeira gostosa de fazer. Foi muito bacana. Que bacana. E sobre o filme A Cidade dos Zumbis... Mas foi a primeira vez que tu atuou? Foi? Foi na Cidade dos Zumbis? Não. Eu já atuei no primeiro filme A Saga dos Zerinhos. É... Death 5 e O Coração de Ouro, né? E depois... Só. Eu ia atuar em A Turma do Rá. Mas eu disse, não, não vou atuar. Não vou atuar na Turma do Rá. Vou atuar. Aí eu... Não tinha ninguém para fazer o Lúcio. Eu disse, quer saber? Eu vou. Eu vou. Mas o Mazzaropino dirigiu os filmes dele. E contracenava. O José Mujica Marins não era o diretor e fazia os próprios filmes dele. Então, por que não posso atuar no meu também? Né? Verdade. E aí eu sou o Lúcifer. Lúcifer, o demônio. Porque a Cidade dos Zumbis é a continuação de A Ilha dos Zumbis, de 2018. O filme 1 foi feito todo em preto e branco, propositalmente envelhecido, para fazer uma homenagem aos clássicos da década de 50, das décadas de 60. E já a Cidade dos Zumbis, que é a continuação do primeiro filme, ele tem uma imagem meio VHS, meio envelhecida, meio amarelada, para parecer filme dos anos 80. Então, é uma homenagem que eu faço aos clássicos do cinema. E a história mistura ciência, que os zumbis surgem através de um pólen, de uma flor. Eu quis deixar esse negócio de produto radioativo, entendeu? Pólen de uma flor encontrada na ilha do primeiro filme. E, ao mesmo tempo, uma história sobrenatural, onde tem o demônio, tem espírito, entendeu? São os dois temas num filme só.